O esporte amador em alto nível. Amantes do futebol society disputam com muita organização o campeonato Arena Show. É um campeonato que começou de uma brincadeira, a gente tinha sempre poucos times participando e aí o campeonato foi aumentando e já é o segundo campeonato, né, Júnior? Já é o segundo campeonato onde a gente pôde ampliar mais o número de times, foram para oito times. Lembrando que ficou muito time de fora também, né, de participar. Já vai ser visto já para o próximo campeonato do próximo ano, entendeu? E é um campeonato de times amadores, times aqui mesmo da capital, times que jogam a The League, o Fute 7. Os jogos acontecem aos domingos. São oito rodadas disputadas por oito equipes de vários bairros da capital. No último final de semana, a competição concluiu a metade dos jogos. No fim, tem premiação. Dois mil reais para o time campeão e mil para o vice. E algumas medalhas para os jogadores destaque. Força de vontade foi o pontapé para promover o torneio. Há convites, né, de times que jogam futsal, jogam futset, até times que jogam também campo de onze, buscaram vir para o campeonato por conta da organização. ABC de uniforme preto e BVB de amarelo movimentaram a quarta rodada do Arena Show. Jogo acirrado, sem chance para erros. A competição vem bastante forte, bastante equipe forte. E a tendência é só melhorar a cada dia que passa, né. O próximo campeonato vai vir mais forte ainda. E a nossa expectativa também é de conseguir a vitória hoje. A gente disputa com times de nível alto, alguns jogadores profissionais. Daí a gente tem que render muito, tanto nos treinamentos como nos jogos. Esse é o diferencial, treinar bem e vir forte para a competição. O aperto é grande, mas não falta motivação nos atletas. É uma competição muito boa. Tem bastantes jogadores experientes, jogadores que às vezes não tiveram oportunidade do profissional, né. E aí o nível técnico aumenta mais ainda, né. Então a gente, com esse campeonato desse nível, é muito bom para a gente. A gente coloca em prática toda a nossa técnica aqui em um campeonato de um nível muito além dos outros. Não desmerecendo os outros campeonatos, mas esse é bem forte. O nível técnico é bem melhor. Em campo, jogadores do futebol profissional que reconhecem o valor e potencial de campeonatos como esse. Isso é importante para o futebol amador. Tem muita garotada nova aí, pode aparecer profissional aí. Tem muito que raramente você vê no Piauí valorizando esse pessoal da base aí, pessoal novo aí que vem jogando aí. Mas aqui no Piauí tem que dar um pouco mais de valor para o pessoal da casa. Porque aqui tem muitos jogadores bons, não só aqui na capital, como nos interiores. O Piauí tem que dar um pouco mais de valor.